Item 8, processo 48.500, 11.80, 2012, 84. Solicitação de cancelamento dos valores cobrados a título de parcela de ineficiência por ultrapassagem de demanda, verificados nos pontos de conexão da subestação Campo do Asobio, na tensão nominal de 13,8 KV, nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, da Companhia Paranaense de Energia, Copel D. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 1 de 8 de 2009, o consumidor Volkswagen celebrou um instrumento de acordo com a Copel D, em que formalizou os procedimentos a serem adotados na migração do ponto de conexão de 13,8 KV da subestação Campo do Asobio para o ponto de 138 na mesma subestação. Em 28 de 12 de 2009, a Copel D solicitou ao ONS acesso ao ponto de conexão da subestação Campo do Asobio, em 138 KV, para atender a nova subestação da Volkswagen, também em 138 KV. Em 23 de 6 de 2010, a ONS emitiu o parecer de acesso requerido. Em 31 de 12 de 2010, pô, é isso mesmo? 31 de 12? Foi celebrado o termo aditivo número 22 ao custo, estava trabalhando no último dia, entre a despedidora e a ONS, os montantes de uso contratados na subestação Campo do Asobio, 138 de 13,8 KV, adequando o referido custo e a migração do ponto de conexão que atende a unidade consumidora da Volkswagen, previsto para 1 de 1 de 2011, naquela época. Em 24 de 3 de 2011, a Copel D informou ao ONS, com cópia para a anel, que, devido a problemas técnicos, a Volkswagen somente migrou para o ponto de conexão 138 em 2011, em março de 2011. Nesse contexto, a despedidora requeriu a supressão de pagamentos relativos às ultrapassagens de múrgios, nos meses de janeiro a fevereiro, e fevereiro de 2011, para o ponto de conexão 13,8 da subestação Campo do Asobio. Em 1 de 4 de 2011, a ONS informou à Copel D que a regulamentação não previa a possibilidade de desconsideração do montante de uso e transmissão verificado no ponto de conexão 13,8 da subestação Campo do Asobio. informou que, salvo determinação expressa da anel, seriam mantidos os montantes de uso verificados para efeito de cálculo do encargo do sistema de transmissão e para avaliação da contratação do uso do sistema de transmissão. Em 5 de 5, a Copel D e em 6 de 10, a Volkswagen apresentaram o pleito à anel. Em 6 de 10 de 2011, a Volkswagen solicitou à anel o não pagamento de ultrapassagem por parte da Copel D. Em 7 de 10, a Copel D ratificou à anel a justificativa já exposta na carta enviada à ONS. Em 26 de 12 de 2011, a Copel D informou que a parcela de ineficiência por ultrapassagem de mústria retroativa a janeiro de 2011 foi apurada em quase 613 mil reais e solicitou que não seja cobrado o citado adicional financeiro até que o caso seja avaliado pela anel. Em 1 de 2 de 2012, a ONS confirmou o valor informado pela Copel D e informou o valor de pouco mais de 599 mil reais referente à apuração de fevereiro de 2011. A ONS informou também as demandas medidas em janeiro, aí estão os valores, em fevereiro, e que os valores citados das parcelas de ineficiência por ultrapassagem de mústria foram cobrados da concessionária. É o relatório. A instatação real será feita pelo Dr. Silvio Michel Roco, representante da Copel D. Sr. Diretor, Dr. Nelson Ubner, Diretor-Geral da Agência, Dr. Márcio, Dr. Frederico, Secretário-Geral, Dr. Julião, que está aqui no momento presente, Dr. Pepitone, Dr. Rufino, e nosso Diretor-Relator, Dr. Edvaldo Santana. Eu quero agradecer em nome da Copel Distribuição essa oportunidade, e também queremos levantar alguns fatos que esperam ajudem a descalecer um pouco mais nesse caso do Volkswagen, contrato de sistema de transmissão para um montante uso. Passamos. Alguns pontos de atenção que nós gostaríamos de levantar. O fato ocorreu justamente na transição entre uma solução e outra. A migração da Volkswagen estava prevista para o dia 1º de janeiro, então, no momento que entrou um novo contrato com a Copel Distribuição com a ONS, e essa teve algum problema, só conseguiu, na realidade, resolveu os problemas dela 26D2, e ela começou a demandar só a partir de 1º de março. O curso da Copel refletiu a vontade do cliente, descontratamos o valor no 13, o barramento de 13, e repassamos, na mesma substação, para o barramento 138, uma substação nova do cliente. O cliente não pode migrar, na realidade, por vícios ocultos nas suas instalações, apesar de todos os testes que foram efetuados, é aquele problema que nós engenheiros também sabemos que pode ocorrer, especialmente quando o transformador assume carga, você não tem condições de fazer todos os testes com carga assumida. Então, você tem que fazer testes virtuais, e o caso deles foi isso. Só para esclarecer, a respeito do impacto para a rede básica, esse é o grâmetro unifilar da substação campo comprido, aqui nós trazemos, só para exemplificar, então, o caso do Volkswagen, ela tinha, ela tinha aqui, então, o barramento de 13 atendia a ela, ela simplesmente construiu uma substação 138, migrou, com a intenção dela é migrar na data. Então, para efeito de impacto na rede básica, é fato, não ocorreu a migração da carga do 13 para o 138 na data prevista. Mas, por outro lado, também não houve impacto para a rede básica, porque o 230 da substação, no caso, campo da Subiu, ela não sentiu, não enxergou, nós vamos ter um aqui próprio, não enxergou a carga diferente da contratada do barramento de 230. Então, para efeito de rede básica, não houve nada que tivesse algum impacto na previsão do sistema ou mesmo no planejamento setorial. Outros agentes também não foram afetados. Bom, da transição da 281 para a 399, o que nós temos a trazer? A resolução 399, no nosso entender, ainda cabe, carece de alguns aperfeiçoamentos para contemplar não só essa situação como as outras ainda, especialmente quando está voltado para grandes clientes. Esse já foi um assunto que, inclusive, nós, juntamente com a Brade, encaminhamos correspondência para a diretoria da ANEL para uma análise dessa resolução. Essas casos de grandes clientes que se conectam em DITES, cedidas às distribuidoras, são bastante problemáticos para as distribuidoras no momento que eu tenho que contratar os mustes para elas e assumo riscos bastante grandes quando, especialmente, quando o consumidor desse porte resolve reduzir suas demandas ou, nesse caso específico. primeiro, primeiro que a Cupel não podia deixar o cliente sem atender, afinal de contas, é uma carga razoável, 37 megawatts e atende uma cidade de praticamente 30 mil habitantes. Nós tivemos que voltar de emergência, atendemos ele emergencialmente no barramento T13 até que o problema fosse solucionado. Na realidade, na época, já foi estudado o que fazer, inclusive com a INS, ajuste no custo e não resolviam o problema. A Cupel, para reduzir o seu prejuízo, hoje, se obriga a cobrar do consumidor o valor da penalidade, que é em torno de 1 milhão e 200, o consumidor por seu lado também vai ter o seu rebatimento, vai atrás do fornecedor de equipamentos ou, quizás, outra solução que não nos agrada também. Hoje, a gente vê que tem uma simetria da 414 em relação a 399 também, especialmente quando está voltado dos direitos dos grandes consumidores versus os direitos das distribuidoras. No pedido nosso é o seguinte, dado o exposto, solicitamos a diretoria colegiada que isente a penalidade, nesse caso, os seguintes argumentos. O caso já citado da transição entre 2 e 8 e 1 e 3 e 9 e 9, a rede básica não sofreu nenhum problema, assim, não houve rebatimento, nem no planejamento, nem no... o consumidor também não foi prejudicado, em princípio, de ficar sem o atendimento. Hoje, a princípio, quem está sendo prejudicado é a Cupel. também solicitamos da agência que analise esses casos desta legislação para que não caiba a penalidade para os agentes. É uma situação que vai ser bastante corriqueira e pode acontecer mais vezes. Também, nosso entendimento é que a norma não deve ser punitiva, mas educativa e flexível para os contemplais nessas situações emergenciais, como não está afetando demais agentes nem o planejamento. Também, de outra forma, também que hoje a 414 contempla este e outros direitos dos consumidores, mesmo o período de teste que o consumidor tem direito, não está rebatido devidamente na 399 como outras situações. Obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Em tratos de casos que são eminentemente técnicas que competem a exigência no âmbito da gestão dos contratos com base no artigo 3º da Lei 942 seja também a competência que tem de dirimir as divergências entre os concessionários e os consumidores que ao ver da Procuradoria estão em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Não está escrito aqui no voto, mas eu ia concluir com a última coisa que ele falou. Eu não entendi porque a resolução que trata dessa migração ela também não tem um período de transição igual ao que tinha na 456 e agora na 414. Quando o consumidor aumenta o contrato de demanda ele tem, parece-me, que 3 meses para ir ajustando a demanda sem pagar a ultrapassagem. Mas no caso específico não tem, eu acho que vou até colocar essa recomendação no voto para que era técnica e examina essa possibilidade. Se os senhores entenderam, essa migração pode ser que não dê certo tecnicamente. Aí fazer uma transição de 2, 3 meses sem a ultrapassagem. Mas hoje isso não existe, mas eu concordo que a mesma previsão que tem na 414 que é para aumento do contrato de demanda poderia ter para esse caso, mas não tem. Foi observado no ponto de conexão de 13.8 que a vez da substação Campo da Subiu ultrapassagem de demanda em janeiro e em fevereiro quando comparado com o músculo contratado pela Copel D de 17 megawatts. Copel D e a Volkswagen vai galega que fatos alheios à vontade do consumidor relativos à folha de funcionamento de equipamento de transformação na substação própria atrasaram a alteração do ponto de atendimento ocasionando a ultrapassagem de demanda no ponto 13.8 que a vez nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Foi salientado também que a permanência da conexão em 13.8 que a vez da Volkswagen durante os referidos meses não causou impacto na rede básica em termos do aumento da carga. É o principal argumento da Copel. Segundo a SRT o fundamento apresentado pela Copel D de ausência de impactos na rede básica não merece prosperar pois foram utilizadas diferentes unidades de transformação instaladas em pontos de conexão distintos da rede básica. Desta forma mesmo não havendo aumento de carga na substação Campo do Assovio houve superação do must contratado por ponto de conexão em desacordo com o disposto no artigo 14 da resolução normativa 281 de 99. Isso aqui eu procurei destacar porque a primeira pergunta que eu fiz foi isso causou algum efeito na rede básica? e esta é a resposta da SRT que é o principal fundamento do meu voto. Ademais, entenda a SRT que os fatos ocorreros na substação 138 da Volkswagen são de responsabilidade do consumidor cujo atendimento foi mantido em 13.8 durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 em função de solicitação dele próprio. Sobre a responsabilidade da distribuidora o artigo 5º parágrafo 3º da resolução MSS de 2004 disciplina que a concessionária distribuição responsável pela contratação do uso do sistema de transmissão por ponto de conexão à rede básica, devendo responder perante o NS pela eficiência da contratação no ponto. Portanto, a SRT entende que as ultrapassagens de demanda verificadas nos pontos de conexão da substação Campo da Subir 13.8 KV nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 são de responsabilidade da Copel D. Eu concordei com a SRT. Diante do exposto do que conta do processo 48.500 0011 80 2012 84, voto por conhecer no mérito negar provimento ao pedido de cancelamento das parcelas de ineficiência por ultrapassagem de demanda verificada no ponto de conexão da subestação Campo da Subir 13.8 KV nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 apresentada pela Copel D. É o voto. Ok, discussão. Mas você vai acrescentar o ponto. Eu vou incluir essa recomendação para que a SRT examinem a possibilidade de isso prever também uma transição para esse caso. Não é determinado que propõe a transição. Tem que examinar se é possível. Eu não conheço todo o encadeamento do regulamento. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu por conhecer no mérito aprovimento ao pedido de cancelamento da parcela de ineficiência e ultrapassagem da demanda verificada no ponto de conexão da SCA Campo do Asobio nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 apresentado pela Copel D. Também vai acrescentar uma sugestão de análise pelas áreas técnicas quanto a incorporar essa sugestão no nosso regulamento. Então, vocês vão continuar fazendo mais um...